Sabe por que a Frida não tava querendo comer a comida dela? Fui pra casa dos meus pais no meio da semana. Andei pela grama descalço e reparei que tinha um cara no telhado. Tomei um gole de cafezinho e o cara no telhado bateu uma selfie. Eu também faria o mesmo. Dei um rolê de bicicleta com o meu pai para buscar uma parada na portaria. Vlogar e andar de bike é sempre um perigo, galera, cuidado. Mas eu guardei a bike no final e deu tudo certo. Comi uma ameixa e eu tava lá para buscar a Fridoca, que tinha ido limpar os dentinhos dela na veterinária. Ela voltou toda moadinha e eu aproveitei para escová-la. Esse tufo de pelos aí foi só o começo. Ofereci uma comidinha amassada com um remédio que ela precisava tomar, mas ela não aceitou. Eu fiquei preocupado, mas pra limpar os dentes precisa inalar anestesia e ela ainda tava meio zureta. Mas não se deixe enganar. Poucos minutos depois, ela amassou.